Um dos temas mais recorrentes nesse momento de crise, de pandemia, tem sido a questão da prosperidade financeira. Tem sido a questão das pessoas buscando lidar melhor com o dinheiro, as pessoas querendo prosperar, as pessoas tendo dificuldade de prosperar, as pessoas se vendo, às vezes, com as pernas atadas, as mãos amarradas, sem saber por que não conseguem prosperar, sem saber por que elas vivem sempre enredadas com problemas financeiros e por que a sua vida não prospera. E aí eu resolvi gravar esse vídeo exatamente para trazer uma reflexão mais ampla sobre o que eu chamo de prosperidade multidimensional. Na nossa sociedade, prosperidade costuma ser associada apenas ao aspecto material, ou seja, prosperar é ter dinheiro. E eu quero trazer para você aqui a reflexão que ter dinheiro é uma coisa maravilhosa, não tem nenhum problema em ter dinheiro. No entanto, o que eu recebi de pessoas dizendo, mas será que o dinheiro não é uma maldição? O dinheiro que eu ganho na loteria, o dinheiro que eu ganho no jogo do bicho, o dinheiro não sei o que... Gente, não tem essa coisa do dinheiro ser uma maldição, o dinheiro é uma moeda de troca. Nós é que podemos, por ignorância, ganhar dinheiro de forma desonesta. Aí esse dinheiro é pesado. Ou seja, dinheiro que vem de exploração, dinheiro que você ganha, mas tem pessoas que perdem, que gera sofrimento para outras pessoas, que gera doença para as outras pessoas, que gera desconexão, gera desconexão da própria espiritualidade. Quantas vezes eu vejo pessoas falando sobre religião de maneira desconectada, gerando muito sofrimento, gerando muito peso, muita culpa, muita desconexão da verdadeira essência do que foi ensinado pelos mestres. Então isso é um dinheiro, não é que o dinheiro, o dinheiro em si é moeda de troca. O dinheiro, ele, na verdade, é um potencializador do seu sistema de crenças, entende? Então não há nada de errado com o dinheiro. Já gravei um vídeo falando exatamente isso, não há nada de errado com o dinheiro. E nós estamos num momento onde nós precisamos de pessoas ricas, ricas no sentido mais profundo da palavra, riqueza interior, riqueza de propósito, riqueza de amor, riqueza de bondade, riqueza de dignidade, entende? Porque uma pessoa que se transforma num ser humano melhor, que tem compreensão das leis que regem a vida, as chamadas ordens do amor, que o Bert Helig traçou, o próprio Jesus falava sobre o amor que transforma. Então assim, se você está usando o dinheiro para propagar o ódio, para propagar a discriminação, para propagar o desamor, a violência, isso não é um problema do dinheiro. Isso é um problema do seu nível de percepção da realidade. É um problema que está ligado à forma como você concebe a sua vida e que você pode estar gerando sofrimento para você. E aí tem pessoas dizendo, está vendo? O dinheiro é isso, o dinheiro é aquilo. Não, não é o dinheiro. A pessoa que está gerenciando o mal, as suas emoções, a pessoa que não entendeu as leis, as leis que regem o universo, é que é o amor, é fazer o bem. Então se você é uma pessoa arquibilionária em termos financeiros, eu convido você a ser uma pessoa arquibilionária no sentido evolutivo, de ter um bom coração, de ter propósito, arquibilionária de felicidade, porque as pessoas felizes, elas adoecem menos, elas fazem o mundo melhor. Então nós estamos precisando de pessoas ricas, de fato. Mas pessoas ricas nesse sentido mais amplo, né? De que tem uma compreensão sobre o dinheiro, que observa os vírus, as atividades virais destrutivas dos seus pensamentos, sentimentos e emoções, que estão boicotando, de fato, uma prosperidade maior. O dinheiro não atrai falsos amigos, o dinheiro não é coisa do demônio, o dinheiro não é, ou seja, não deixa você uma pessoa menos espiritualizada. Não, pelo contrário. Se você for uma pessoa inteligente, que sabe as leis da vida, o dinheiro vai fazer você uma pessoa mais espiritualizada. Sabe por quê? Porque você vai investir em conhecimento, em autoconhecimento, você vai buscar boas amizades, você vai ler bons livros, você vai ver bons filmes, você pode fazer viagens de autoconhecimento, como eu já fiz, viagem para a Índia, viagem para o Nepal, viagem para o Butão, viagem para o Peru, sempre buscando o crescimento espiritual. Então isso é papo furado, gente. Isso é papo furado. Dinheiro é espiritualidade pura, é a própria espiritualidade. É a moeda de conversão que está nos testando a sermos pessoas melhores. Então não bote culpa no dinheiro se você está usando o dinheiro de uma forma equivocada. Se você está se sentindo superior a alguém, porque você tem dinheiro, não faz você melhor do que ninguém. Não é isso. Ninguém, nada vai fazer você melhor do que ninguém, porque nós somos diferentes. Nós somos seres em evolução. E o dinheiro na mão de uma pessoa rica, rica no sentido mais amplo, ela vai fazer isso moer no sentido de gerar movimento, de gerar prosperidade, de gerar conexão, de gerar amor, de gerar transformação. E nós estamos precisando de pessoas. E eu convido você a ser uma pessoa milionária em todos os sentidos, ser uma pessoa rica em todos os sentidos, porque é exatamente essa concepção sobre o dinheiro equivocada, muitas vezes de compreensão equivocada das escrituras sagradas, que leva a pessoa a achar que o problema é o dinheiro. E aí termina que as pessoas, assim muitas pessoas boas, são manipuladas por quem tem dinheiro e que não tem boa fé. Porque espalham medo, espalham a negatividade, espalham um monte de crenças limitantes, e muitas pessoas boas que poderiam estar prosperando e ajudar o mundo a ser um mundo melhor, não prosperam porque estão amarradas com os pés e as mãos atadas por crenças limitantes que impedem elas de serem pessoas verdadeiramente ricas e contribuir para o mundo melhor. Então espero que essa reflexão tenha contribuído aí para que você entenda o sentido de prosperidade, no sentido mais amplo, prosperar é evoluir, é ser feliz, é botar, é criar o ciclo da abundância, fazer o bem, é fazer a diferença no mundo, né? É se realizar, é ser uma pessoa realizada, né? Isso o dinheiro pode contribuir muito com isso, mas se você não tiver uma concepção adequada de elevar a sua vibração, os seus valores, o dinheiro vai potencializar o que você já é. Então não bote culpa no dinheiro, pelo amor de Deus, né? O dinheiro não tem culpa de nada, né? Então busque olhar para você e veja o que é que você precisa evoluir, o que é que você precisa crescer, que aí o dinheiro vai ser sempre seu amigo e você vai fazer dele uma mola propulsora do bem, da felicidade, da evolução. Espero que tenha sido útil essa reflexão para você. Compartilhe, né? Divulgue essa ideia, porque nós estamos precisando de mais pessoas ricas, milionárias, arquibilionárias, financeiramente, mas também felizes, arquibilionárias de felicidade, de evolução, de amor. Um grande abraço! Tchau! Obrigado.